Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Fomec, regente Carlos José Nunes Nascido, Mó, Daniel Dias Andréia, Malida, Keremia e Alessandra, Coreia, Aleluia e Maria de Oliveira. A Fomec e Linha, que é a cidade de Timaula, um dos nossos concursos, um comandante, um comandante, um comandante, um comandante, um comandante no Estádio da Féia. A Fomec e Linha, que é a cidade de Timaula, um comandante, 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 um Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!